Mano, vou subir o hino aqui, se não, sem hino, sem major. Então vamos lá, velho. Mano, estão votando aí, velho. Vamos falar que é... Temos um minutinho aí, ó. Volto, passou. Warm up, mano. E começou o hino. Bora, bora. Ah, tá travando muito você aqui, ó. Cara, aqui não é. Vai, vai. Vai, vamos embora. Então vamos embora, velho. Ouviram depirangas mais despacidas De um povo herói cobrado retumbante E o sol da liberdade já está fugidos Brilhou no sol dava pra trás nesse instante Seu penhor dessa igualdade Conseguimos conquistar com braços fortes Em teus seios, ó liberdade Desafio o nosso preto A própria morte Ó pátria amada, idolatrada Salve, salve Brasil de som intenso Um raio vivido De amor, de esperança Terra, 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 desce Sem teu formoso céu Mas não é límpido A imagem do cruzeiro resplandece Gigante pela prova natureza As belas vozes Volte pra vida um colosso E o teu futuro espelha Essa grandeza Terra adorada Entre outras mesias do Brasil Ó pátria amada Dos filhos desse sol Mano, gente O pátria amada Brasil Uh! Foi, mano, e começou Temos, temos Temos um major, mano Senhores Peraí, 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 mano Peraí, vamos ver Vamos ver Tá, aqui tá 33 Pra vocês irem dando uma Muito na frente É, eu dei uma viajada Legal no Debochei, mano Hum, jogada boa Vem smokado E tamo preparado Dando a vida Dois no céu Opa, a Phelps já pegou o Dennis Já vamos com a introdutória Vai, Phelps Ele já baitou pro cara de cima Hum, aí o Fallen Tava lá em cima Caralho, mano Os caras já sabiam do bait Vamos ver Boa, Phelps Pô, como é que faz É, o Phelps não sei se Como é que faz pra tirar Quem tá falando lá de cima E aí, o Phelps Vamos que Ai, caralho Vamos, taco Ai, caralho, mano Tô esperando vocês no Ai, deu, deu pause, mano Viaja aí, regueiros Viaja Caralho, mano Tô com 19 segundos Deu o timeout do NIP aqui, mano É, como é que faz Tô no 19 do timeout Tá, como é que faz pra Tirar quem fala, velho No Discord lá embaixo, do Alex Tem a configuração de usuário Engrenagenzinha Clica embaixo daqui, onde a gente tá falando E aí 2 5, 5, 5, 5, 5, 4, 5, 3 5, 1 Peraí, eu vou pausar um pouquinho 5, 0 47 45 Tô igual, igual Beleza, 44, 43 e vambora, mano Ai, caralho, velho 38 37 E aí, mano Temos um forçado, senhores Temos um forçado Voltou pro meta Forçado assim Voltou, voltou pro meta, velho Ô, a gente viu hoje o navegando forçadão aqui, mano Inclusive com bem parecido Nesse mesmo esquema Travando tudo que cê fala, Gal O final da sua frase sempre trava, velho Eu vou tentar apertar o botão por mais tempo, velho Melhorou assim? Muito bom É, então Vamos, coldzeira Vamos acertar isso aí, velho E tem, mano Eu passei aqui Eu não sei se nesse pause do Nip O Fer conseguiu instalar Discord Eu não sei se tem lá Normalmente tem a pouca Você que tem essazinha Os caras põem, né, velho Tem, tem, tem sim Discord, Skype Fica instalado Beleza, beleza Beleza, coldze Boa, coldze Puta que pariu, mano O campeão voltou, mano Ai, 2x2 Valeu, valeu Melou, Forest Vamos, taquinho Isso Sobrou Ah, velho Sobrou o lecro É um tiro É um sniper na mão do Fer Localizado Tem pouco tempo Boa, Fer Caralho Falou Falou É, alguém falou Alguém falou do Fer Que é o Deus que falou Caralho, mano Um pouquinho na frente, velho Mano, tamo no limite Tamo no limite, velho Vamos no 10 8 7 6 Senão a gente vai cair, velho Então, ó Mi BR com as apresentações aí Vem de Taco Com o Fer Phelps Falem E Godzera voltou, mano Godzera voltou E já o Nip Vem de Forest Rez Vaiado pela torcida, velho Forest Rez Get Right Denis e Lecro, velho Vi imagens lá Da onde tá sendo rodado o campeonato O pessoal se recusou a ir lá Pra ficar aqui no alambrado, velho Vi imagens Mano Tá vazio lá a torcida, viu Europeia Ai, taquinho E o Nip volta num forçado também, mano 22 21 21 20 19 Isso aí Eu tô um segundo na frente É, vou pausar 16 15 Que aqui não tá travando nada Tá legal Caralho A pouca Tá na hora, velho Já quer chamar o bruxo Pro chat acompanhar, velho Pode ser, velho Então vai Tem que ser Din Din ou bruxo Que eu sei é o refrão Eu aprendi Sou todinho Manda o refrão E eles vão responder no chat, mano Da HS brincando E é Jedi no tempo vago Din 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 É o bruxo Ronaldinho Valeu 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 Mano Quem que vai ser o bruxo aí, velho Pode ser o bruxo coldzinho, hein, mano É o lecro Pode ser o bruxo coldzinho, velho Dá HS brincando Batei base Boa, boa Boa, boa Boa, boa Boa, boa Din 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 Caralho É o bruxo coldzinho Caralho, mano Tranquilo, tá tranquilo Beleza, beleza Beleza, Fer Bela info, Fer Bela info Bela felpeira Caralho, velho Pegou a info legal, hein, Fer Tá esperando pegar as armas Trazer Vamos, mano Qual que é o rolê aí? O Fallen é delivery agora de arma? Ele tá indo Depois aí, depois aí Pelo amor de Deus, mano O Fallen virou o que, mano? Loteador Uber Ai, velho E agora? É mais outro forçado? É meia compra agora, né? Com essa... É, é Cara Ô Cara O Nip foi ousado De colocar uma trem Com o rei da trem Começando de CT Com o rei da trem Ousadíssimo Com o bruxo on, velho Caramba, mano Gal, tira o push-talk, mano Não tá com... Não, é Mas aí vai dar merda, velho Eu tô falando antes E vou apertar e falar Tipo, apertar bem antes E falar Tirar depois Beleza 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 Beleza, Fallen Cara Pegando só info Taquinho Só jogando na info Saiu Boa, Taquinho Tem Molotov Tem Smoke Já Ô, o Fer já tá mirando baixo Tem aí, Fer Já Boa, Fallen O rei da trem O rei da trem, mano E o Fallen Ele nomeou ali O bombe O bombe inteiro de Fallen Ele falou que só vai ficar lá Eu tava jogando o wingman com ele Ele falou que Essa posição aí No meio do bombe É Fallen Agora ali, ó Inclusive Aonde O Felps está Se não me engano Isso Aonde o Felps está Fala, hein Caralho, velho Já foi três Falta Ah, o guetinho O guetinho é ligeiro Não vai dar o ace, mano Ó o lecro Louco Boa, mano E aí Easy kill pro Taquinho Vai plantar Eu Tá onde? Picha ele, mano Não, é o guetinho É o guetinho Melhor não Três a um, então O Brasil começa bem, velho Lembrando que é a melhor de três Ganhou É Legend Perdeu Vai pro Mano Tem outra chance É, tem outra chance, velho É um jogo que vale muito Mas Também não vale tanto Mas vale tudo, quase É isso? É isso Exatamente Perfeito Vamos usar o primeiro armado, velho Cara Agora sim Um primeiro armado E o Taquinho mantendo A ump É nele É nele Que já vou ver como é que cobre o B1 de ump Já, já, já Olha Nossa senhora Ele já acabou com esse round Passou, passou Vai o Taquinho Caralho Não deixa Não deixa ganhar o paredão Não deixa ganhar o paredão Não deixa ganhar o paredão Tá close Ai, Fer Boa, boa Felps Tamo vivo Tamo vivo É um retake possível Ai, caralho Nossa Nossa, o Taquinho segurou bem ali Puta que pariu Foi uma questão de um segundo IBRH esse round Que era o frag do Taco Sim, mano Ele mata aquele frag e acabou o round Nossa E o Taco nem tava cego, mano Foi no timing da Smoke ali, velho Ah, e agora? Decisão aí, hein? Professor Professor Já forçou, né? Eu falo em tem a W Mais uma W Double a W Taco puxou Cara, esse round, velho Vale muito Se você quer torcer Din, din, din A gente precisa desse roundzinho, mano Ganha espaço aí, Fer Beleza O Felps já colou na escada Olha lá É dentro O Felps nasce dentro da escada, velho Assim como o Arte Nasce dentro do Moscou É País sede do próximo Major, velho Berlim Na Rússia Exatamente Que também tem Moscou lá, né? Berlim na Rússia é uma cidade Moscou é outra também da Rússia Beleza Ansiosíssimo, mano Faz tempo que eu não volto lá em Berlim Cara, momento de tensão O Nip tem essas quebradas de tempo foda, mano Eles ganham espaço para o round Para criar o famoso salseiro na Rússia Salseiro, mano O nego se mexe O nego faz barulho Aí ele já fala Tem um aqui Aí tem que escutar o segundo É seu, Fallen Boa Já pegou Beleza Já tocou o terror Beleza, beleza, Fer Beleza, Fallen Tem mais um fundo, Fer Mais E o... Um Fallen, viu? Boa, conduzeira Boa 3x1 Rez E o Rez está jogando muito, viu? O Rez Nesse tipo de situação, velho O Rez começa, cara A complicar O Miber É louco para entrar Rei do clutch Rei do clutch, tá ligado? O Miber adora um round assim Aí, ó, mano Caralho, velho O Miber é perigo Esse 1x2, cara E ainda mais que é Coldz E ele tá com Essa dupla não tem muita sincronia Ele tem tempo para fazer o que ele quiser E por... Beleza Beleza, beleza Hey, hey, hey Beleza Que beleza, Focão Caralho, mano Cipar o Nip Força aqui, velho Cipar Sim, sim Correr para o abraço, velho Sim Já estamos na zica reversível E já funcionou E temos uma W Para dar para o verdadeiro ali, Taquinho Isso é bom de AW Mas calma lá, mano Calma lá, velho O Taco não vai jogar a W Ou tem outra para o verdadeiro? Eu não tô vendo Tem duas, tem duas Opa, safe, mano Que susto Pensei que o Taco e a W Falem de não, velho Lá, Chagal Eu tô calmo agora, velho Nem tanto Calmo, mas nem tanto, velho O Fer tá na... Beleza É uma cobertura É forçado, viu Hum... Falem... Falem... Hum... Vai, vai, vai Caralho, mano Beleza, Felps Tá Beleza, Cold Ai, acertou o amigo, mano Ainda bem que não foi na cabeça Beleza, Fer Onde você tá? Ah, qual rolê? Tá entrando aí, Fer Tá entrando aí Tá entrando aí Beleza, boa Boa, Fer Ai, o resto de novo Ai, o rei do Clutch O rei do Clutch, mano Já vi essa cena antes, velho Já cansei de ver essa cena, mano Ele é Clutchzeiro, mano Ele é Clutchzeiro, mano Esse cara é embaçado É Clutchzeiro Ele é do mal, velho Boa Caralho É forçado Boa, mano 1G, mano 1G, velho Caralho Boa, mano Boa Caralho Linda mole, Fer Linda mole, mano O disco Caralho, velho Vamp Ó O que informações precisas que a gente tem, velho Vamp Infelizmente É um jogo de 2x1, certo? Exato Eles vão ganhar um mapa Eles vão ganhar um mapa no mínimo Acabou o tempo E também vão perder um mapa Vão perder um mapa E o último E a gente terá 10 rounds mais no terceiro mapa Tá, beleza, velho Cara, posso falar? Espero que a gente comece ganhando esse primeiro mapa, velho Com certeza Já, já, mano E ainda digo mais Começamos esse mapa aqui já com quebras financeiras, velho Quebras financeiras, velho Adoramos, velho Hum, taquinho Ai Beleza, Fer Machucou outro Ai, ah Joga bonito, mano Ó, tá só escutando Só escutando Joga Ai, ai, caralho Caralho Safe, safe, mano Caralho É beleza, Fer Beleza, urra, mano Caralho, mano Urra Tomou um salve ali O Taco tomou um salve Que ele viajou na sexta-feira, mano Olha a pedra Mas vai melhorar Bora Bora, bora Queria chamar atenção aqui pro Mi BR Na hora da melhor de três Vamos ver Full no meta Quatro Sim Sim Full Se não foram duas E aí, cara Code de AW Falem de AUG E o Code Tem só uma razão para isso Code no respawn gaules, mano E aí Será que o bruxo vai aprontar? Eu vou nele Viajei nele Número três Pra quem se interessar E não É nele É nele Molotovaro Será que ele vai fazer a La Simple? Ah, não fez, mano Esse cara tão ligeiro Ainda bem que ele não foi, mano Foi Foi A La Simple no final Urra Ensinou Jim, pode É o bruxo Codezinho Caralho, mano Ele fez a mais Ele fez a mais Que o Simple, mano Um passo à frente, mano Ele não queima antes Ele queima depois, mano Do nego já tá desacreditando Sim, que vai queimar, mano Caralho, mano Agora vai vir Smoke, liga E a entradinha E tamo com o setup Tá Cold Tá Cold, mano Tamo com o setup Tá Cold na B Já chamou Já olhou pro lado Já viu que deu merda Já Beleza 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 Ah, nem precisa do resto É, nem precisa do resto Nem precisei de cameraman Nesse round Ah, olê Beleza, Fê Caralho, mano É que o Fallen Não é Baterzinho Que nem o Jamie, mano Ah, o seu Discord Tá um pouco baixo aí Mas não se preocupar nisso Agora, velho Vai É que o Discord Ninguém nem configura Nesse evento E aí você mexe no Discord Agora Ah, tem um time aí Ah, tem um time aí, hein Tá enxogado Ali que o Unip entrou de semi na aberta Tava 3x2 a favor do Mi BR Mano O tempo todo Tipo, eu escutando vocês aqui O CS não caiu Caiu só a transmissão, velho Vambora, mano Vambora, velho Caralho, quebra de ritmo, mano Boa, cozeira Mas tamo lá Já tiramos duas Avisem, mano Avisem que voltamos aí, mano Perdão, mano Ah, vambora, velho Vambora Só o lecro tá muito bem, velho Vambora aí, galera Avisem, mano Avisem aí que voltou Caralho, que raiva, mano 12, 11, 10 Tô na frente 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 Começou Vambora, velho O que que rolou aí? Perdemos o eco? O que que rolou, mano? Perdemos o forçado 3x2 Perdemos o forçado Aí no outro armado De novo 3x3 Perdeu Eu smokei a cara E agora foi o eco Beleza, Fer, beleza Beleza, beleza Beleza, Fer, caralho Voltamos, voltamos Beleza, deu melou, melou Melou, melou Agora ele mata Beleza, já pegou as duas infos, mano Saiu, mano Jogou muito, Fer Jogou muito Dá esse frag pro Fallen Meio seco agora, mano Agora não perder arma Não pode perder arma nenhuma, velho Tá todo mundo zerado ali O Fer com 700 das kills ainda Ai, caralho Caralho, que tiro do puta que pariu Caralho, fora esse D.O.H.S. Não, cara Pula de costas Clique, mano Caralho Já tá bem posicionado, mano Não, agora é aquele momento Que o Nip para A gente já tá ligado Eles param Fiquei esperando Vai querer Que me BRR Boa, Fallen Aí sim, mano Aí sim Aí sim Ganhou tempo Tá brincando Boa, Fallen Vem a flash Perfeitinha Bela flash A gente tá com Boa Ah, guiatinho Beleza Beleza Voltamo Voltamo Caralho Os três sounds Que eu caí A gente perdeu Exatamente Você voltou A gente ganhou Voltou Ganhamos Então tá sempre Caralho, mano Tá de boa, mano Tá de boa Tá de boa Tá de boa Tá de boa Caralho, mano Caralho O Forest acertou Tiro ali No Fê, mano Que esse aí Que hitboxer é esse, mano Pulando de costas, velho Quem puder ajudar Aí, mano Avisando Que voltou Grupos de WhatsApp, mano Pra gente, mano Voltar na energia De pouquinho Sim, mano Caralho, velho Não liga até Cara, esse é aquele Momento que ninguém Fala nada Que tá todo mundo Em choque, velho Já girou Já girou, Fer Pode girar Pode girar, Fer Pode ir lá Isso aí mesmo Isso, já colou Já colou Aí mesmo, Fer Muita coisa aqui Ih, bom Ih, já falhou Molotov Boa Hum, valeu, Fer Puxou bem Mas não deixou colar No paredão É só isso que a gente precisa Boa, boa, taco O Fallen já escutou Já parou o plant do resto Boa, Fallen Cara, ó Bom onde ficou Aí, mano É só num Boa, taquinho Já viu o braço Já viu o braço Boa Boa Boa, galera Quebra as financeiras Quebra as financeiras Mano, tá rolando Já acabou o campeonato de 2018 Ou ainda precisa de vinheta Tropei, tropei Acabou 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 Não tá rolando mais nada Pelo mundo nesse momento Ninguém quer concorrer O mundo parou pra esse confronto Maravilha, mano Não tem nem da Michael Douglas Ligue numa sexta-feira Aí também você já tá querendo demais A Michael Douglas não para, Gal Não para Beleza Mas no momento Ninguém se importa Mano, vamos pro 100k também, velho Vamos pro 100k, velho Vamos pro 100k, velho Contra tudo e contra todos, mano Se a galera tiver dúvidas Eu posso trazer informações Do half-time, Gal Beleza Perfeito Vamos buscar o 100k Vamos buscar a classificação do MIBR Vamos buscar tudo hoje, mano Tira essa Tira essa farda verde aí, Guetinho Tira essa farda verde aí Cara É que eu não vi os lances que o MIBR perdeu Mas pelo que eu assisti O MIBR já tá bem melhor, mano Opa Passando desodorante aí Beleza Eita Din, din, din É o mito coldzinho Din, din, din Cara, que item Uta, que pariu, velho Olha Opa, mano Beleza, beleza Cara, eu posso falar que eu não vi o MIBR errar, velho Não deu um tiro nesse round Eu não sei vocês Quem ficou aqui também não viu muito, mano Ah, que delícia de Ralph O que que eu vou tocar a vinheta aí Vamos testar o TS ali, mano Vinheta, vinheta, vinheta Vinheta, vinheta Vamos lá, vamos lá Cara, eu acho que pode dois lá testar e ver, mano O BeWolf, alguém, velho King of Nordic Season 13 Com Sweden 13 Com Denmark 2 Vem testar pra gente, por favor, mano Tá tranquilo Tá tranquilo de testar ou tá tranquilo de... O TS tá bom Ficou, ficou ambíguo, mano O TS tá bom Porque eu tô, desde a hora que a gente entrou aqui Eu tô conectado lá, não cair Não, mas não é não cair É ouvir a voz, a voz biônica lá, mano Tô lá no TS O TS tá rápido agora, aqui no Rápido Time Que tem tempo, velho Deixa eu ver Ah, tem tempo mesmo Tá bom, tá bom, mano Galera Tem tempo mesmo E aí? Alô, alô, alô E aí, tá beleza Estamos de volta Agora sim, mano Vou fechar o Discord, velho Porra, ô Rápido O verdadeiro que eu tenho um recado aqui, ó Vou vazar rapidinho a comunicação Que ele vai falar Fala aí, pá Fala aí, pá Fala aí Trem, Gal É trem, velho Eita porra, mano Caralho, mano Não, não, você, mano Porra, por favor, mano É trem, mano É trem, velho Ô, Regueiros Agora aqui da Alt Tab Tem que debochar de novo Tem, tem Caralho, mano Então, vamos deixar pra continuar mais no fim Tem um minutinho ainda É, ainda tem, mano Ai, velho Nunca imaginei que eu ia falar Ô, Regueiros Mano, vamos debochar, mano Até porque sexta cheira É dia de debochar legal E, mano Eu vou te falar Esse Ralf e o MBR aqui Perderam o pistol E perderam o eco E virou 10x5, velho Cara, e pra mim Virou 13x2, saca? Pra mim Sim Não queria dizer nada Mas eu só vi o MBR Perder o pistol E mais um ali Ô, Fê, falaram Nos Estados Unidos Morando A gente queria ver Aqui no Brasil Perto, mano Vamos ver, vamos ver Peraí, o Fallen tá falando aqui Bora, Fallen, bora Ai, ainda não começou, né, velho A Steam fechou agora, velho Relaxa, já tamo voltando É que tá debochando Soltou o freeze, soltou o freeze, mano Não, já tô voltando Não vou perder nada Volta, volta 9, 8, 7 Tá comigo a pouco, assim? Ah, não, tô longe ainda Calma aí Já entrando no CS Não vamos perder nada, mano 54, 53 CS na tela Caralho, velho Então, mano É, Gaulês mesmo, mano Caralho, mano Contra tudo e contra tudo Hoje, hoje, mano Sai zica, velho Orra, sai zica, velho Não, não, não Só caiu do jogo Então, beleza aqui, velho Tá, quanto tempo? 35 Boa Tá, sei Beleza Deixa que eu resolvo Deixa que eu resolvo É o 5, é o 5 Veia, boa, Fer Antigo, antigo Opa, vai Deixa que eu resolvo essa porra Que isso? Que isso, Fer Que é fergode demais Calma Foi, 5K do Fer Caralho, mano Deixa comigo Caralho, mano Eu fiquei um pouquinho atrás Pra não perder Quanto, quanto tempo Fala aí 9, 8 7 6, 5 4 3 Debocha Debocha, velho Foi? Mano Foi, debochei Mano, o Fer 20 20 barra 10 E eu vou falar, velho Esse pistol Na trem, mano É um dos mais importantes De todos, velho Trem e nuke, velho Só pedir Caralho, mano Emotes de fergode Aí, mano Pelo amor de Deus Tá segurando a flecha Fer, você tá falando Aqui direto, velho Não sei se você tá falando Os dois, velho Só pra avisar mesmo Não, é, depende do botão que eu aperto Relaxa Algumas vezes vai vazar É isso que a gente veio pra assistir, Gal Tá em crise e chama o Nip Sim, mano Beleza Beleza, velho Ô, tô torcendo muito pro Time Traveler Tá errado Esse é um 2-0 seco Viu, mano Sempre rápido, né, Gal Faltou um eu, hein, caralho Ô, caralho Então não tão te deixando ruxar, não, mano Vale, vale O dedo pra mim, rico aí Cheiro de vida sendo doada, Gal O quê? Não entendi, Michel Cheiro de vida sendo doada Cheiro de vida, mano Os caras correndo de USP seca ali, ó Não querendo dar trezentinho, oitocentos Que é danada, mano Ô, e aí É aquilo que você falou Isso daí, mano Não tem nada a ver de kill De... É... É pra pegar frag mesmo, mano Ô, os caras tão querendo pôr a coleira em mim aqui Já tá molotovando meu pé É O Falks tá querendo trocação, mano Molotovar o feiro É, os caras já deram HS agora, mano Esse é o round, mano Esse olha, olha, olha A onda do Cold É incrível Essa faquinha aí, mano Ritmo de carnaval Essa faca, mano Seria essa a faca Dos debocheiros? Ó, o Feiro vai ficar dançando O Feiro não O Cold vai ficar dançando Olha a onda, mano Põe no Cold aí, ó Ela tem um certo swing Essa faca, né? Tem, tem Olha a onda Olha a onda Tum, tum Olha, olha Olha a onda Aí, olha Pausezinho, velho Aquele pauzinho Do Metagall Sim Tá ganhando Prepara bem o round Professor Zeus na tela O Zeus tá mandando bem Aí, o Feiro? Oi, oi? O Zeus, o Zeus O Palin tá falando aqui Ó Ó o minuto Ai, caralho, mano O Palin não para de falar O Palin pode ser duro Às vezes, velho Pode parecer duro Às vezes, mano Um pouco duro Né, Apouca? Um pouco Ele fala muito rápido Dá pra entender porra nenhuma Você passou a cá Pro taco, mano? Passei Tá ligando meu pau nas costas Cara, que round importante, velho E o Fallen vem Man o que, Michel? Man galhar Sim, mano Totalmente no meta desse mesmo Sim Jogadores de galhar, velho Tip também no meta Quatro algs Sem caráter nenhum, velho Cara, hoje, Apouca Acho que você não viu de manhã Mas tá rolando um meta Existe um lugar no CS Que é o Major Que rola algs Sem colete, mano Nossa, mano Mano, e não foi poucas Total O Flame O Flame ontem Contra o Liquid Sim Olha essa descida de escada Eu achei que era alguém Porra, mano Caralho, mano Pagode Cameramente O God Caralho, mano Vem, tá Eu falei Quem desceu e não morreu Caralho, mano Turs Turs Caralho, esse é o gemidão do cameraman Cara, é o cameraman todinho Todinho, mano Trollando o mundo Vou plantar Boa, boa Plante Boa Boa Mengalhar Ah, Phelps O Lurker joga por último Phelps O Phelps é um Lurker Apressado, mano Queria cortar a rotação Sim Ele quis apertar o W De Lurker, velho Mas calma Tamo Hum, aí Agora é Phelps Beleza Ai, vamos Phelps Vamos Phelps Vai ganhar Eu não tô vendo Rolando aquele bugzinho Que agora não é exatamente É um segundo A música toca, tipo Segundos Eu escutei Nossa, mano Começou a defusar antes de rolar a música aqui, velho E deu pra nós Caralho, velho Eu não queria falar absolutamente nada Mas pra mim O jogo já teria acabado Porque virou Aquele round que abala, mano Não Não, virou 13 e 2 pra mim E aí mais 3, 16 Aqui já acabou 16 a 2 Austrália, o MBR já tá classificado, Gal Beleza, mano É só chegar aqui a informação, velho Ziquei Agora eu ziquei Porra, eu nem vi, mano Eu vi Os 3 sounds que a gente perdeu Que é a maioria dos 5 ali Eu nem vi, mano Tá em choque Tá molotovando aqui, ó Tem que fazer barulho aqui, ó Passando bomba à toa Menos 600, velho Tem um cara que falou Zica mais que tá pouco, mano Vamos ir cá, velho O Nip, velho Esse 4x5 Especialidade sueca, mano O Guetinho já se posiciona bem O Guetinho não erra Em situação assim O Guetinho Ele não erra Pô, raríssimo O que a gente... O raríssimo, velho Isso que o Guetinho fez Mano, jogadas geniais Infelizmente De vez em quando, cara Mas é 1 em 1 milhão Que você vai ver disso daí Aí quem mais, velho Por exemplo, agora Eles vão sacar Que é B rapidamente Já vai começar a girar Nego ali Porque o Denis Tá sozinho Mas não vai ser por muita Vendo aí, ó Então já girou 2 Já tá ali bem posicionado Facilita O Denis, ó Mano, o Denis Eu quero olhar o Denis Pra ver como eu cubro aí De algo Eu não peguei esse meta aí Peraí, deixa... Oh, mano, então O Denis Esse lance de meio ali Do bombe de algo O Rez, cara O Rez, um... A gente tem um bruxo O Rez é o rei do... Ai, o Rez se foi Beleza Então, mano Tá Agora o Forest, mano O Forest eu não tenho muito o que falar O ser humano O melhor ser humano É já instalar o CS na Terra Alguém discorda disso? Que o Forest Tem genética O Forest já ganhou Infinitos Tem defuse Marotou Já marotou no feiro Esse é impossível Tem defuse Já esmocaram a bomba Ah, já tá esm... Não, não tem Errou já Molotov Ele vai dar esse Ih, esse daí é fácil, mano Aqui, ixi, não deu Mas beleza, calma Mas o Lecro O Lecro é um gênio Ele consome Corre ladrão Caralho, mano Caralho, mano Olha o cara ali Caralho Morra, mano Félvio Zica que tá pouco, mano Zica mais Que mais? Que mais que a gente pode fazer, mano? Quer me passar o IP aí Pra eu jogar também? Que mais vocês querem aí, velho? Zicaulis, mano É uma só, mano É uma só, mano É uma só Um rush dentro Vai, mano Tá bom, tá bom Vai ou não, Félio? Não sabemos Vai? Pera aí Vou, vou, chaco Vou, mas não Tu pega aí Aí, aí, é Aí, se não dominou Faz o verde Ai Puta que pariu, mano Situações de 5x3 Nunca vi o IP perder, velho Essas situações 2x2, então Wingman Fallen e Taco Contra Get Right Dennis Fortíssimo Agora Tô Rolando um Wingman, velho O Wingman Mano, o Wingman é totalmente CT O Fallen comete muitos erros Nesse mapa, velho Um mapa Pouquíssimo jogado pelo Fallen O Fallen não Ele viu, ele viu Não, mano Não viu, não, mano O Fallen erra muito Ah Mas o Dennis 1x2 Ele sempre ganhou, velho O Dennis 1x2, velho O Dennis é o rei do clutch, velho O rei do clutch O rei do clutch O Fallen atirou ali sem ver O Dennis bem no jogo Bem lembrado, velho O Vamp Bem no jogo Bem posicionado Os dois não vão saber muito o que fazer Ai, mano Que porra Beleza Puta 3x5, mano Caralho, mano Ô E o Mi BR Vem com uma diferença De mais 10 pontos Hein, velho Vamp Aí, pode ir pro outro mapa aí Tá, vamos entrar no outro mapa aí Caralho, mano Caralho O próximo mapa é inferno Escolha de vocês Por incrível que pareça Por incrível que pareça, mano Caralho, mano Prevejo o Fallen assinando muitas camisetas aí da trem, mano Cara, ô Rounds assim Scout M4 De silêncio Perde muito esse sound Olha lá Já entregou Entrega, mano Ah, mano Ó o lecro no fundo Aí Pisteu fortíssimo pra M4, velho Não sei nem como o Felps escapou vivo Dessa M4 Letal Ô, Code Ó a DR do Dennis aí, Code Eu entro com esse ADR no server Já nem precisou um tiro Já tô com esse ADR Que isso, mano O Dennis tá com 34 de ADR Nossa, mano E, Fer do céu Você tá com 111 de ADR, mano É, homenagem ao Fleming O peso Ah, beleza Caralho, mano Cara, esses Ai, caralho, taco Beleza, beleza Beleza Ó o gatinho Pai, deixa o pai Deixa o pai É, é, Fer Pode chamar na responsa Vai, mano Vai acabar bem Mano Vamos ver, velho Pegou a faquinha Parece, mano Caralho É muito rápido É raro Ah, eu nunca vi, velho Pra dizer a verdade O Fer não ganhou nem um X1 de mim Vai ganhar um X2, mano Eu nunca vi, mano Pegou essa bomba Já mostrou É, moiou, moiou Moiou, moiou, hein, Fer Moiou, mano NA Flash, mano NA Corre Olê 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 Um, né NT, velho Se se deu NT, 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 velho Vamos lá pra fechar 10 mais e... Cara, eu vou falar um negócio Eu vou fechar um negócio Que é o seguinte, mano É... O MIBR adora entregar partidas de 15x5, 15x6, viu, mano? Adora, velho, adora Adora, mano Tem que mostrar uma genética agora nesse pane aqui Sim Respeitável, velho E o MIBR forçou, hein Forçou, mano É aquele forçou, mas nem tanto, tá ligado? Exatamente Que tem aquela gordurinha saudável Sim Uma gordurinha saudável sempre é bom, né, mano? É, velho Ômega 3 Opa! Alguém perdeu o chapéu? Ué Caralho, só escutei um chapéu voando Vai voltar o veículo pra pegar ou deixa o chapéu lá atrás? Melhor ir embora, legal Melhor ir embora Então, beleza, mano Alguém perdeu o chapéu ali por ali, mano Eita, mano Caralho, a gente só escutou Mano, a gente só escutou o chapéu voando, mano E aí, Michel Torce pro MIBR perder Porque se o MIBR ganhar com forçado Você fora do CS Eu virei o Gal no Leto Aí, ó Põe o Henrique aí, o Gêmeos aí, ó Aí, ó Aí, Denis Aí, Michel Você vai virar Ah, multidão ganhado Mano Salve aí, mano Pros irmãos, pra família Café, mano Três café, três coração, mano Caralho, mano Café da tarde aí 16h20 Tem gente que gosta de café Tem gente que gosta de chá Cato, cato Hum, valeu, valeu Essa votação do Nip é muito conhecida Sim Eles voltarem pra B, sabe Sim E eles sempre ganham Quando eles fazem essa votação De deixar um sozinho na Achando que vai ser B E o Fallen com o Cold ali Muito mal posicionado Junto com o Taco Já sacaram todo esquema O Red já voltou Mano, o Taco chamando atenção O Red muito bem posicionado O Cold nem sabe que ele tá ali Nem viu a ponta da arma Nem Ô, Red Já vai, mano Já vai Hey, hey, hey Ainda deixou uma M4 silenciada Que é uma arma zoada Ninguém mata de silenciada Ninguém Ninguém mata de silenciada, mano E o Guetinho, mano Que atuação do Guet 1x3 Mano, 1x3 é com ele, velho Se tem um cara Se tem um cara de 1x3 1x3 Não Beleza Caralho Caralho Passou aí, mano Sim Você olhou? Você olhou? Cara, pra mim Aí foi 16x6, né Pra mim aqui foi 16x3 O Padre no Site Líder Isso daqui, mano Não Oh, grava Oh, grava O Padre no Site Líder E o Padre no Site Líder